Desde as longínquas eras mitológicas, a deusa Atena, protetora da Terra, e Adios, o Imperador do Inferno, enfrentam-se a cada dois séculos numa terrível batalha pelo domínio da Terra. É a chamada Guerra Santa, e uma nova batalha sagrada estava prestes a começar. Sempre que as forças do mal ameaçam a Terra, os guerreiros da esperança surgem para defendê-la. Eles são os lendários cavaleiros de Atena. Para cumprirem sua missão, esses bravos jovens lutam arriscando suas vidas.